Ô gente, o Miami é sacanagem, porque assim, tem jogo, a gente sabe que a franquia, que o time é do Jimmy Butler, ele é o coração do time, e sem o Jimmy Butler o Miami não ia tá numa final, tá? Isso, fato. Só que junto dele, vem assim, uma galerinha, uma turminha, como diz o Guilherme, turminha do barulho, que assim, ontem, é que a gente vai dar um exemplo pontual de ontem, mas assim, teve jogos que o, esqueci o nome, pera, o Struss, Mike Struss, teve o Gabe Vincent, Gabe Vincent jogando muito, mas ontem, especificamente, Caleb Martin, 26 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Esse cara tava fazendo o jogo, assim, sério, teve umas bolas ali, que não tinha o que fazer, era a bola que o Guilherme falou, ok, valeu, parabéns, vai lá, faz o rolê. Então, assim, ele jogou bem. O, 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 é, o que eu falei, né, o Caleb Martin, 26 pontos. A Debaio, o Debaio tá fazendo uma, um playoff também, assim, estrondoso, né? É, ele não jogou bem nas três derrotas, fato, beleza. Tudo bem, mas... Mas aí, ontem, até recebi mensagem, ah, não, o que aconteceu com o Debaio? Gente, o Debaio, ele é um pivô de 2 metros e 8, ele joga contra a cara de 2 metros e 3, ele vai sofrer, é normal. Gente. Né? Mas o trabalho dele não para. Aham. Então, ele jogou mal. Ó, ó como ele jogou mal. Peraí que eu vou achar aqui. Não, eu quero falar aqui também, a questão de playoff é o quão rápido você se recupera. Uhum. E durante o jogo, e entre um jogo e outro. Não, assim, pensa que você tá jogando mal, jogo 6, você tem que jogar bem. Jogo 7, você tem que jogar bem. Não dá pra você ficar chorando as pitangas. Não. Então, assim, pô, valorizo muito. Não só todo mundo, né, é que eu tô dando exemplo do Adebaio, porque as pessoas estavam falando do Adebaio, mas assim, pô. 12 pontos, 10 rebotes e 7 resistências, jogou mal. Não, olha, tá bom, ele, e ele errou, sim, ele errou bolas próximo a sexta. Teve uma bolinha errada, né? Teve, porque, né, nossa, Adebaio, não. Não entendo aí, é isso. O erro faz parte do jogo de basquete. É, exatamente. O importante é você tá forte mentalmente, né? Então, assim, é um baita time, você foi falando aqui, tem um jogador que não tava jogando, aí o Gabe Vincent te machucou. Chama Highsmith. No jogo que eles perderam, em Boston, ele meteu 20 pontos. Gente, o Larry. E o Kevin Love nem jogou ontem, mas tá jogando na série. O Spostra, aliás, Spostra. Sério, craque, craque. O melhor técnico da NBA, assim, brincando. Ah, os números do Caleb Martin tão aparecendo aqui só pra falar, né? Eu falei, Guilherme. Ai, desculpa. Olha aí, é o Guilherme, gente. É, desculpa, que eu tava vendo outros números. Que tuideira, tava pensando, tudo bem, tá tudo certo. Quem que foi MVP, vamos lá pro MVP do jogo, foi o Jimmy Butler. Essa é a média dele na série? Na série, 25.3. 3.7 rebotes, 8 assistências. Gente, cara, não sei. O que a gente pode falar mais dele, assim? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ele é sensacional, Guilherme. O Jimmy Butler, gente, ele, você vê que ele tem uma força mental difícil de ser igualado. É, porque ele vinha falando, né? Não, tamo, como se diz, tamo, vamos ganhar o próximo jogo. Ele vinha falando isso desde o jogo 3. É, em 5, em 6. Aí todo mundo falando, ei. E aí ele tava virando uma piadoca, né? E é isso, quanto mais ele tem que ficar provando, né? Gente, o jogo contra a Atlanta, alguém lembra? O Chicago, você acabou de mostrar pra mim, no último quarto, eles estavam perdendo de? 3 pontos, faltavam menos de 4 minutos. Eles estavam a 4 minutos de nem ter jogado playoff. Nem ter jogado playoff. Nem ter jogado playoff, porque eles perderam da Atlanta, teve que jogar outro play-in pra depois pegar o Milwaukee. Gente, tem noção? E ali a gente já tava vendo o que o Jimmy Butler tava fazendo na série contra o Milwaukee, cara. O Jimmy Butler desfilou. Assim, tipo, sambou na cara deles. E aí foi pegar o Milwaukee, quem mais depois? New York Knicks. New York Knicks, que foi a série que a gente falou, agora tá pare a pare, né? Isso. Não, de novo não. E aí foi pegar o Boston de novo, abriu 0-3. Gente, sério, essa é uma das histórias mais incríveis dos playoffs.